Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mais uma vez compartilhar as minhas plantinhas e hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque choveu bastante aqui na minha cidade e as minhas plantinhas estão assim alegres, todas molhadinhas e hoje também eu quero compartilhar a rua da minha casa mostrar pra vocês como que fica a rua da minha casa quando chove e nesse vídeo também, gente, eu quero fazer um convite especial para vocês lá no Instagram, gente, eu posto stories, né? pra mim é mais fácil postar stories todos os dias de que postar aqui no canal então, para quem não me segue, corre lá eu vou deixar o endereço aqui no final desse vídeo, tá bom, gente? então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem não esqueçam de deixar um comentário para mim, um gostei e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para me ajudar, tá bom? então, até o próximo vídeo! Beijos! e aí 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 e aí